Olha só, olha só, olha só, presta atenção Olha só, olha só, olha só, presta atenção Daniel Incomparável Catucadão, catucadão Catucadão, catucadão É so catucadão, catucadão, catucadão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher, a melhor posição É só tu ficar de 4, 4, 1, 1, 1 Confirmado, a festa mais popular da região A número 1, vem aí Abel Vox Sábado, 12 de outubro, em Planaldina, Distrito Federal Simplesmente, impetida Não vou, não vou namorar Vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser seitar Tu não é talarico Seus desejos legalizar Tô te fudendo como ninguém Mas tô escutendo como se quiser Só tem medo, eu te pudo além Nanana, 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 nanana Olha só, olha só, olha só, presta atenção Olha só, olha só, olha só, presta atenção Um 5-7 de xereca, conhecido na favela Vulgo o puto das puta que tacar em todas elas Só botada, concentrada, aspiranha com pressão Vai, bota a mão no chão, bota a mão no chão Daniel, incontarável Bota a mão no chão, bota a mão no chão Vem, bota a mão no chão Vem, bota a mão no chão Bota, bota a mão, bota a mão Bota a mão no chão Vem, bota a mão no chão Vem, bota a mão no chão Vai, vai Vem, bota a mão, bota a mão Vem, bota a mão no chão Vem, bota a mão no chão Vem, bota a mão no chão A festa mais popular da região A Número 1 A Número 1 Sábado 12 de outubro Em Planaltina, Distrito Federal Simplesmente Impedição Bota a mão no chão Só botada concentrada Só botada concentrada Irã e a confissão Para, calma aí Bota a mão no chão Bota, 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 bota a mão no chão 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 Só botada concentrada nos piranhas com pressão Bota a mão no chão 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 Essa é mais uma do Renan Entra no pick e faz o movimento Essa é mais uma do Renan Entra no pick e faz o movimento Vai ver batendo, 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 batendo Vai ver batendo, 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 batendo Daniel, incomparável Onde é desse ano? Esse é mais uma do Renan Entra no pique e faz o movimento Confirmado, a festa mais popular na região A número um vem aí Abel Vox, sábado 12 de outubro em Planaltina, Distrito Federal Simplesmente impertível Onde é desse ano? Bateando, 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 bateando Onde é desse ano? 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 Bateando, 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 bateando Hoje eu vou empurrar, vou catucar Tudo nessa mina louca Hoje eu vou colocar, vou empurrar Tudo nessa mina louca, sequência de pirocada Na XOTA dessa garota 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 Consenta, relaxa Olha que mina louca Ajoelha, mama Me piram o garoto Ajoelha, mama Me piram o garoto Ajaelha, mama Me piram o garoto Ajoelha, mama Me piram o garoto Ajoelha, mama Mbocando Mbocando Vocando Na XOTA da XOTA Mbocato Mbocato Confirmado A festa mais popular da região A número um ganha Abel Vox Sábado 12 de outubro Em Plana Ultima, Distrito Federal Simplesmente Impensível Com o que é o cara, mas solta, 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 deixa garoto Concentra, relaxa, olha que mina louca Ajoelha, vamos lá Bebe o garoto, ajoelha 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 Vamos lá Boca, 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 tu cadê sate? Olha só, olha só, olha só, presta atenção Olha só, olha só, presta atenção Daniel Incontarável Olha só, olha só, presta atenção É só catucadão Avinha vem preparada que eu já tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher, na melhor posição É só tu ficar de quatro, quatro, vamo que é bom Confirmado, a festa mais popular da região A número um, vem aí Abel Volts Sábado, 12 de outubro, em Planaltina, Distrito Federal Simplesmente, intensa Não vou namorar, vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico Seus desejos legalizados Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Só tem medo, eu e o meu arrem Nanananananananana Olha só, olha só, olha só, presta atenção Olha só, presta atenção Não vou namorar Junto com esse universo, junto com esse pessoal 157 de xereca, conhecido na favela Vugo o puto das puta que taca em todas elas Só botada, concentrada, nas piranha com pressão Vai, bota a mão no chão Bota a mão no chão Daniel, incomparável Bota a mão no chão 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 Essa é mais uma do Renan Entra no pique faz o movimento Vai vir batendo, 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 batendo Vai vir batendo, 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 batendo Vai vir batendo, 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 batendo Daniel Incomparável Ai mesmo falei cava,buda ta vadinha Eu não tenho Qui me batendo, Qui me batendo, battle Da Udia desse ano Entrando o pique, faz o movimento Confirmado, a festa mais popular na região, a número um, vem aí, Abel Vox, sábado doze de outubro, em Planaltina, Distrito Federal. Simplesmente imperdível. Valeu com essa bunda, fate a bondinha na nuca! Falei com essa bunda, bate a bundinha na nuca Me batendo, me batendo, me batendo, me batendo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho